Olá, galera! Aqui quem fala é Bruna Auriema e a minha convidada Tati Morcelli e esse é o canal de games do AmpliFix. E hoje nós vamos falar sobre Street Fighter V. Street Fighter V foi lançado essa semana e eu joguei Street Fighter V na Brasil Game Show um pouquinho, mas hoje finalmente eu vou poder testar no conforto do meu lar. Então vamos ver aí o que esse jogo vai trazer para a gente. E é isso aí! Estamos no menu inicial do Street Fighter V. Eu já dei uma mexida aqui nas configurações. O jogo é meio pesado, então eu não consegui aí com o meu computador deixar tudo com qualidade máxima. Mas tudo bem, vamos lá! A primeira coisa que eu percebo aqui, que eu fiquei chateado, é que não tem o modo Arcade. Estou vendo aqui o modo História, modo Versus para você jogar com seus amigos, o modo sobrevivência, que também não é nenhuma novidade, desafios, que parece que está desativado, opção de treinamento e aí as opções. Estou achando muito estranho o fato de que não tem o modo Arcade. O que significa que a pessoa está limitada, ela vai jogar História. História, pelo que eu ouvi falar, o modo História vai ter de uma a duas horas, se não me engano. E só vai estar disponível completamente no meio do ano. Então o que nós temos por enquanto é o modo História incompleto. Bem, parabéns! E depois que você joga o modo História, principalmente o jogador casual, que não gosta de partidas online, ele quer jogar o modo Arcade como se ele estivesse no cliperama. E o jogo não tem essa opção no momento. Capcom mandou mal. Meio estranho, meio esquisito. O que eu posso fazer aqui, então? Vamos ver. Opção de treinamento, partida, ó, tá fazendo a partida casual. Mas vamos lá, vamos... Ações de... Não, confiração. É, vamos tentar, vamos tentar ver esse modo História, nesse... Essa é a nossa primeira jogada, vamos ver do que se trata o modo História. Afinal do conto, é novidade, certo? Novidade, ó, tem um tutorial. Vamos fazer o tutorial só pra ver o que que é. Iniciando o tutorial, tem certeza? Não? Não. Eu coloquei sem querer. É, essa... Essa altura do campeonato, eu não tenho certeza de nada. Tá. Descensinho, chiquinho. Bonitinho, eu gosto desse layout. No Street Fighter 4, era utilizado um esquema meio ruim. Agora, é um desenho muito bonito. Esquema meio quadrinhos. Real. Você nunca vai encontrar a resposta que você está procurando se você apenas procede blindamente. Seja um pouco tempo. Seja um pouco tempo. Descente e pense no seu caminho. Ponder onde você está e, ultimamente, onde você vai ter que ir. Ponder onde você vai ter que ir. Ponder onde você vai ter que ir. Ponder onde você vai ter que ir. O Rio é o tipo de cara que não namora, ele não anda de mão dada no parque, ele não toma sorvetinho. É só luta, 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 luta o dia inteiro. Toda hora. Esse aqui é um tutorial, tá? Tutorial. Para quem nunca jogou, para quem não tem a menor ideia do que é Street Fighter, é aconselhável passar pelo tutorial porque ele vai te ensinar, pelo menos, o básico. Então, quem vai fazer o tutorial vai ser ela. Não, porque é simples, pode ficar tranquila. É melhor, ela vai fazer o tutorial. Não, fica tranquila. Vai aparecer o que você tem que fazer, não tem nada. Enquanto eles pararem com o blá blá blá. Olha lá, vamos ver. O que está acontecendo? Vem aqui! Vem aqui de outro jogo. O curioso é que eles estão... O botão para a direita ou o botão para a esquerda é um abraço do personagem. Isso. Ó. Aperta para si e isso. O curioso desse primeiro... Success! Success! O curioso é que eles estão com a roupa do Street Fighter Alpha. Vê se você consegue pular para cima. Ué! Aí você tem que pular quando ele soltar a magia. Ó, três, dois, um. Quando ele soltar, você pula. Pula! Não! Pula para frente ou reto. Vamos lá. Terceira vez sempre está certo. Olha lá, olha lá. Pula! Ah, é! Success! Vai, vai. E o novato virjão. Você pode realizar um ataque fraco aproximando e apertando o X. Achei? Isso. Chega perto dele. Chega perto dele e acerta. Pronto. É, tranquilo. Success! Aí ele está explicando que quando a barra chegar a zero, o bonitinho morre. Legal. Com um ataque médio. Tome esse ataque médio na cara. E um ataque forte, que é um desses dois de cima. Toma essa bifa! Sucesso! Sucesso! Ataques baixos podem. Tá. Então você tem que agachar e aperta qualquer um botão. Sucesso! Sucesso! Ataques baixos, aí eles explicam. Muito legal, muito legal. Ataques, eles saltam. Você tem que pular e apertar o botão de ataque para acertar. Tenta com o chute, o botão vermelho. É pula e aperta o chute. Ele está abaixado. Então, se afasta um pouco. Ataque enquanto salta. Se afasta um pouco. Pula, quando você estiver caindo, você aperta o chute. Não, quando você estiver caindo, você aperta. Eu acho que esse tutorial vai demorar a pasta. Não, vai, pode ir. Pula, quando você estiver caindo, você aperta. Sucesso! Muito bom. Aí eles explicam o ataque. Legal. Agora você aperta os dois botões ao mesmo tempo. X e A. Aperta o adversário para você arreguerar. Sucesso! Legal. E agora? Não, 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 não. Agora ele vai tentar te arremessar, sempre que apertar esses mesmos dois botões. Ah, não, você só vai se defender. Coloca para trás. Para trás. Isso, fica pôndo para trás. Põe para trás. Aí, defendeu. Tá, aquele bagócio vai ter que pôr isso. Fica. Perfeito, aí, ó. Tutorialzinho maroto. Aí você tem que se defender de um pulo. É só pôr para trás também. Pode pôr para trás. Boa. Boa. Ei, vamos voltar. Estou estourando aqui. Não. Eu tenho algo que eu quero experimentar. Ih, ele quer ter pausa. Algo como o que? Estou começando a sentir algo. O caixinho dele está abrindo. É, ele é o Rio Aluno ainda. Esse tutorial é como se fosse um flashback. Eu não sei o que é esse feeling que você está procurando, mas eu vou te tentar descobrir. Tá, mas o que ele quer entender? Ah, você vai apertar os dois botões, o amarelo e o vermelho ao mesmo tempo. Mas tem que ser exatamente quando a Duggan for te pegar. Um pouquinho depois. Peraí, quando eu falo já, já. Não, quando eu falo já. Já. Foi sucesso. Sucesso. Ai, que... Agora você vai apertar os dois de cima. Ao mesmo tempo. Esse daqui. Os dois de cima, desse lado. Ah. Esses dois, só tem dois botões, isso, aperta agora o tempo. O Kane só ficou olhando. Ele está exausto por quê? Então então, você conseguiu um bom olhar no seu pão? Certo. Eu aprendi que eu ainda não tenho um caminho para ir. Ah, ele está tentando se familiarizar com o Punho, né? Muito bom. Pois é. Ah, está vendo? O Rio estava lembrando. Estava lembrando desse processo de treinamento dele. E esse acho que encerra o modo tutorial. Chegou o material. Chegou o material. Aí a gente começaria em tomar o modo história. Vamos ver. Vamos dar só uma passadinha no modo história, só para ver. É interessante. Aqui você já gostei, exatamente. Parece que você vai completar o modo história jogando com todos os personagens. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar do zero. Vamos começar... E é legal. Cada um tem uma frase, ó. Rio, onde já se puder? Chumir, poder de acreditar. Eu vou explicar. É o 9 do capítulo. Ah, então deve ser nessa ordem. Ou será que você pode jogar fora da ordem? Eu acho que com a história de cada um, isso daí. Vamos ver. Você quer o nome? Não. Ela é do Street Fighter Alpha 3. Vamos começar com o Ryu, só para ver. Ah, também tem que dar um lote. É, eu vou ter que passar... Um momento. Acompanhola. Evil Ryu. Evil Ryu, quem? É o teu Evil Ryu. É ele mesmo? É. Seria... Eu não sei se é... É uma alternativa dele, tipo, o que aconteceria com ele se ele fosse dominado por esse poder. Porque esse poder que eles manipulam é um poder que se você não tiver concentração, não tiver uma firmeza, ele pode te corromper. Do lado dele. É. Do Star Wars. Então esse poder é... Esse Evil Ryu seria uma alternativa em que o Ryu cedeu esse poder e vira um assassino, como o Akuma. Sim. É um rio bizarro. É, como se fosse o rio bizarro. Ele tem alguns poderes do Akuma, inclusive. É uma... Esse velho é um portão, é o chefe dele, é o chefe. É o mestre, é o chefe. Aí aparecia esse assunto. Tá, que acho que nós vamos tretar com ele já. Olha lá. Sabia. Modo história de jogo de luta é tudo uma razão pra você lutar. E outra coisa também. Eu duvido, eu duvido muito que esse modo de luta... Que esse modo história do Street Fighter seja... Storywise falando, seja tão bom quanto do Injustice e do Mortal Kombat X. Duvido. No Mortal Kombat X uma coisa muito interessante é que... Lógico que você lutava bastante, mas você percebia que a história ela ia fluindo de modo que... Fazia sentido daquelas lutas. Por enquanto, até agora... Talvez esteja enganado. Espero que esteja. Trama, trama e enredo. Pois é. Lembrando que o modo história ainda não tá completo. Só pro meio do ano... Não sei se já tá desbloqueado. Talvez a gente só consiga jogar a primeira parte de cada personagem. E vai começar a treta, finalmente. Ah, mas nem teve Round 1? Não, é história! Poxa, mas não há regras? É uma batalha sem regra? Eu não vou ficar soltando a Dugin, né? Vudutsu. Eu vou ficar no Vudutsu. Vudutsu é você ficar de longe soltando a Dugin. Que eu não vou fazer. Ah... Olha! Eu não quis fazer isso. Uia! A verrei, Rúd! Nossa senhora! Bom, eu estou totalmente perdido. Isso foi útil. Eu aprendi mais sobre minhas habilidades. Ele custou receber mil alguma coisa. Talvez esse seja o que eles estão chamando de Fight Point, que vai ser o dinheirinho que você vai usar para desbloquear os outros lutadores do DLC. Vamos ver, vamos ver. Ah, Hill, você é chato, Hill. O cara já está há 25 anos tentando descobrir o potencial real dele. Não, 25 não. Olha o Brasil! Este é Brasil! Olha quem, olha quem. Estou de estilosão. No Brasil, no Rio, onde tem Copa e não tem Cristo. É, olha lá. Isso é muito interessante. Essa taça da Copa do Mundo ali na... Ele ficou com uma cara sem bateria, não ficou? Ficou, ficou. Isso é muito bom. Eu gostei bastante desse cenário. O importante é que o Tucano sempre vai estar lá. Sim. E tem gente sambando na rua. Lógico, porque afinal de contas isso é normal, né gente? Sim. Quando eu tinha uma viagem para o Rio, inclusive, nos mostrou isso o tempo todo. Sim, sim. É, a gente... Vi a gente sambando... De fascista o tempo inteiro. Deixa eu testar esse negócio aqui. É o Trigger. Ah, o Trigger. O que eu faço quando estou com o Trigger? Ah, o Adulgen sai Electrify. Olha! Isso é caveirinha! Onde você está vendo caveirinha? Errei! Put! Teve um negócio que você fez aí que o Quento passou as caveirinhas. Ah, deve ser... Tá perto de morrer, talvez. Não, acho que foi o Electrify. Ah... É, as partidas são bem rápidas. Tchau, tchau. Não me leva... Não me estranha o fato de, talvez, o jogo do modo história ter duas horas mesmo. Ó, o título, a resposta, as horas na batalha já está disponível. Será que a gente acabou já essa parte? Eu gostei do visual do Ken. Gostei bem, bem... Por quê? Não consigo levar uma coisa dessa série. É uma das maiores organizações criminosas do mundo dos games, né? Ai, também leva chato. Tá vendo? Aí do Brasil, ele foi pra China, porque o rio... Ou ele tem muita milha pra gastar, ou ele é rico, porque... Não, ele está juntando milha desde que, de fato, teve duas coisas. Pois é. Para o que está em frente. Nash. Nash, achei muito legal. Muito legal ele ter voltado. O original dele? Ele é do Street Fighter Alpha, mas a gente sabe da história dele desde Street Fighter 2. Sério? É, ele, na teoria, ele é o amigo do Guile que o Bison matou. Ah, tem um anex muito bem. E o Guile, o Street Fighter 2, a história do Guile é justamente tentar vingar esse amigo dele. Mas de acordo com a história agora do Street Fighter 5, pelo jeito, o Guy, o Nash, ele estava... Ele estava vivo, sendo usado como experiência pelo Bison. Praticamente uma dorima. É. Por isso que ele está com essas partes de corpo meio Frankenstein. Ah, eles estão lutando. Eu gostei desse traço, viu? Gostei bastante. Não gostei muito da cor. Não sei, não me destaca muito, não chama muita atenção. Eles têm uma editora chamada O Dom que faz os quadrinhos do Street Fighter e a arte deles é maravilhosa. Eu não sei, o traço não está parecendo os traços da O Dom. Mas as cores são lindas. Não sei, alguma coisa não me agrada. Acho que está meio apagadinho. Me aguardo. Tá, agora eu posso... Posso mudar a roupa. Olha que gostoso. E o Ryu está completo. Muito bem. Vamos tentar Itoshun Li agora. Eu acho que é só a intro de cada personagem que a gente vai poder jogar a princípio. E depois, com todos os personagens introduzidos, talvez inicie o verdadeiro modo de história. Então, na verdade, acredito eu que não importa a ordem que você jogue. Peso Segredo. Altura 1,69. Peso Segredo. Acho que todos devemos fazer isso. Interesses crepes, frutas, doces ocidentais. Será que a Shumi já provou quindim, brigadeiro brasileiro? Ah, se a gente colocar ela no Brasil, né? Parece que ela se acostuma a viver aqui. Mas, às vezes, ela parece tão triste que eu me preocupo. Eu desejo que eu pudesse fazer algo para a ajuda. É a voz do Life Strange. Eu estava usando isso quando eu ainda era uma roca. Pera aí. Pera aí. Essa é a forma que você corta. Não é? Sim. A gente está jogando o Life Strange. Logo, logo vai sair. A gente vai lançar aí um play-through. De fato, é a voz da menina... Da protagonista do Life Strange. Gostei, gostei. Se bem que a voz da Chun-Li, que eu estou acostumado, é a voz do menino. Japonês. Você está jogando o seu chute. Como aquele homem. Aquele homem? Você quer dizer, meu pai? O que? A gente vai enfrentar o Vega. Olha lá. A roupa dele está diferente, hein? Parece que ele está mais jovem. E ela está com a roupa de polícia. Por que? Por que? Rapaz, você parou na faixa de pedestre. Desce que a gente vai tretar. Aqui não tem multa, não. Aqui é treta. Aqui é treta. Toma. Ae, Chun-Li. Será que ela já sabe dar o Kikoukin aqui? Que casado. O que eu faço agora? O Chun-Li. Uau. Tem espirinho por aqui. Deixa eu tentar. Todos os golpes dela estão ficando duas vezes. Gostei. Uuuuush! Muito legal. Seu belleza ainda está abençoada. Ela ainda está chegando à perfeição de uma rosa de azul. Mas... Eu só tenho uma dúvida. Será que a gente vai poder escolher essas skins do modo história? Porque eu gostei bastante dessa skin de policial dela. Não é roupinha que ganhava no pre-order? Não. No pre-order ela está vestida com uma roupa mamãe que era sexo. Interpol Agent Chun-Li. Ela está quase... É um vestido com decotes com coxas à mostra. Eu não vou comentar. É. Você chegou a ver a roupa da Laura? O uniforme alternativo da Laura? O uniforme alternativo da Laura? O uniforme alternativo da Laura? Ela está muito... É uma falta de necessidade da Laura? Criticaram bastante. O uniforme alternativo da Laura? 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 E por exemplo, por que ninguém falou daquele uniforme da Milena do Mortal Kombat 9? Que ela só está com um papel higiênico enrolado no corpo. Não, é tudo o fim da Piccata. Pois é. Melhor uniforme da Milena é de vampira. O que tá fazendo aquele urso? Ela é tipo um freak show, tá vendo? Ela vai se encontrar um urbo aí. Eu queria saber da especial dela, que eu ainda não sei. Vai, levanta, rapaz. Ela já não tá com roupa de policial? Não, dá, né? Esse cenário eu não me recordo de tempo. Olha, ele não tá todo costurado. É um flashback da Chun-Li mesmo. Você é forte, mas você não pode ficar com ela. O Gaio é flashback, mas ele tá com a mesma cara de velho. Tá com a mesma cara de velho, né? A gente vai jogar uma outra história da Chun-Li e depois, ó, chega, né? Se vocês quiserem ver a história do pessoal, comprem o jogo, vale a pena. A coisa muito interessante desse game, que eu achei ótima, é que dessa vez você vai poder jogar online entre diferentes plataformas. Então, o normal é assim, se você tem o PC, você só consegue jogar online contra usuários de PC. Ah, tá, entendi. Se você tem o Xbox ou o Playstation, só consegue jogar com usuários de Playstation. Esse jogo, você pode jogar, eu, no PC, posso enfrentar um cara que tem o Playstation 4. Obrigado. É muito interessante. Os dois deram aquele flash kick. Vai ser muito interessante. Só que o pessoal, só que o pessoal... O pessoal meio que deu uma mancada nessa brincadeira, né? A Capcom disponibilizou o beta para o PC, para o pessoal poder testar se funcionava esse lance de desafios entre plataformas. O que o pessoal fez? Liberou os arquivos para o PC e descobriram todos os personagens DLC que iam ser lançados. O pessoal já hackeou o conteúdo e descobriu quem ia ser lançado. Sim! Sim! Olha, a Julissa quebrou o patrimônio público policial. Meu Deus! Está quebrando o patrimônio da Espanha. É, a Espanha é a questão? Acho que não, hein? Não, ele é espanhol. Ah, era! Esse patrimônio... Esse patrimônio pode quebrar. Ui, o passarinho! Tá bem! Ei, consegui! Descobri como é que era. É, não há rostinho bonito que... Ai, bem na... bem no pé do ouvido. Por isso o Vega começou a usar máscara, né? Porque não... Uma... Uma coincidência na orelha. Você vai me contar sobre o meu pai. Muito legal, muito legal. Qual que é a... qual que é a... O que o Vega quer com ela? Ah, ele tem alguma coisa pra contar sobre o pai dela e ela quer prender ele e levar ele preso. Alguém anda lendo pela... Alguém tá prestando atenção no modo história. Pelo menos aqui, é bom que eu tô... É... Chá da vida do meu pai. Eu pensei que eu tinha que fazer tudo por minha própria. Sempre. Mas você era certo. Muito legal. Gostei muito desse uniforme visual. Eu vou estar tão recluso na próxima vez. Eles não podem me underestimar. Eu entendo. Como a Capcom... A Capcom... Ela foi muito criticada quando ela lançou Street Fighter 4. É... Porque em seguida ela lançou Super Street Fighter 4 e depois lançou Ultra. Ela foi bastante criticada por isso. Porque ela só adicionava conteúdo nos jogos e... Só que ela vendia praticamente como se fosse um jogo novo. Então quem tinha Street Fighter 4 tinha que gastar mais dinheiro pra ter o Super Street Fighter... E aí... Ela... Ela... Ela disse que... Não, isso não vai acontecer com Street Fighter 5. Não, porém então. Mas de qualquer forma, eu acredito que vai ter muito conteúdo lançado com Street Fighter 5. Então a gente vai ter esse DLC com seis personagens. É... Acredito que vai ter uma caçambada de skin. Com certeza. Eu acho que... Assim, ainda vai ter muita coisa. Eu não acho que vai ficar só nesses 22 lutadores, não. Você já é lutador em 22? Eles vão lan... Não. São 16 a princípio. Mas eles vão... Eles vão lançar mais seis. Mas eu acho que eles já vão lançar os seis esse ano. E eu não... Eu não... Não estranharia se no ano que vem eles... Eles... Anunciarem mais lutadores. Mesmo porque... Se você for ver aqui... Tá faltando muito lutador de primeiro nível aqui. Por exemplo, o Akuma. O Akuma é um dos principais jogadores. Ele não está presente nesse... Nesse elenco inicial. Mas vamos lá. Vamos... É... Que o Honda... Ele já... Ele já ficou ausente de... De alguns jogos, né? É... Sim. Já teve jogos do Street Fighter que ele não participou. Então não é mais o Akuma. É isso aí. Vamos parar de devagar. Né? Acho que é isso. Jogamos aí um pouquinho do Street Fighter V. Temos nossas primeiras impressões. É um jogo que eu vou ter que jogar um pouco mais ainda pra... Tentar sentir... É... Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não senti... Aquele ar de novidade. Eu não senti que eu tava jogando um jogo novo lá. Não sei. Em alguns momentos assim... Eu achei que é um jogo que eu já tinha jogado. Street Fighter você joga? Não, então. Mas assim... Às vezes tem diferenças, né? Você vai jogar o... Por exemplo, do Street Fighter III pro Street Fighter IV, teve uma puta diferença. Eram os mesmos personagens, mas o jogo era diferente. Esse daí não. Esse daí eu ainda tô... Tem diferenças, obviamente, mas não dá impressão que é um jogo novo, que eu tô... Caramba! Assim, ele foi vendido como um jogo de... Como um jogo de nova geração. Ok. Então, na teoria, quando você fala em videogames... Por exemplo, a segunda geração é Master System. A terceira geração é Mega Drive. Uhum. Tipo assim, é muito superior. E esse jogo, ele foi vendido como um jogo de nova geração. Ou seja, era pra ser muito superior ao Ultra Street Fighter IV. E assim, tirando os gráficos que obviamente estão melhores, os efeitos, não me parece um jogo de nova geração. Não sinto, sabe? Parece que é um Street Fighter IV melhor polido. Essa é a minha impressão. Só que, questão de conteúdo, Street Fighter IV... Ultra Street Fighter IV é muito superior porque tem muito mais coisa pra fazer. Tem mais de 40 lutadores, tem o modo arcade. Então, assim, o negócio vai ser aguardar essas atualizações que vão surgir em futuras e ver como esse jogo vai ficar no final. Porque, por enquanto, ele... Não sei. Não sei. Ele é um jogo que parece inacabado. Está inacabado, né? Porque o modo história não está completo ainda. Então, é um jogo que não foi finalizado. Eu fico até pensando se, né? Não sei qual que é a história... Isso acontece também com a Netherrealm, com Mortal Kombat, que lançou o jogo também sem estar finalizado. Eu não sei. Não sei o que está acontecendo atualmente com as empresas que elas estão jogando no mercado coisas inacabadas. Eu não estou entendendo isso. Sei lá. É meio frustrante porque eu paguei o valor cheio. Eu não paguei 60% do jogo. Eu paguei 100% já do jogo. Só que eu recebo 40%, 50%. Uma coisa meio estranha. Comentem. O que vocês acham disso? Será que é para cumprir prazos? Atrasou? E aí, vamos lançar assim mesmo? Está faltando banco nesse carro? Ah, mas lança assim mesmo. O pessoal se vira. Depois a gente encaixa o banco. Vai lá. Estranho. Vou dar mais uma... Eu vou fazer uma matéria mais completa sobre Street Fighter 5. Depois que eu jogar tudo. Eu vou passar por todos os modos de batalha. Aí jogar um pouco online. Pra eu dar mesmo o meu parecer correto. Porque por enquanto é a minha primeira impressão. Vou te falar pra você. Não me empolgou, assim, jogar Street Fighter. Não me parece que é um jogo... Ah, nova geração. Pra mim é decepcionante. Porque eu estou esperando muito por esse jogo. Ela sabe bem disso. Mas vamos ver. E acho que a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, Tati. Tati que é da coluna de literatura e educação. Ela gosta muito de jogo. Um dia vocês vão ver ela chutar bundas. Ela chutando bundas no Injustice. Muito legal. Sabe que não. E ela também estava curiosa com Street Fighter 5. Ela via o quanto eu falava do jogo. Puta, está chegando. Só que não sei. Não sei. O que você... Como uma... Como uma crença de 5 anos que você praticamente está desenhando as coisas. É. O que você achou, assim, no primeiro momento? Bonitinho. Bonitinho. Essa é a crítica. Podiam colocar isso na caixa do jogo. Bonitinho. Bonitinho. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo. Não se esqueçam de dar joinha. De compartilhar. Se inscrevam no canal. Que a gente vai produzir muito. Muitos outros vídeos. Não só sobre Street Fighter 5. Mas sobre outros jogos também. E é isso aí. Bruno Auriemma. Amplifixi. Até mais. Tchau. Acabou.